Eu vou caminhar Ainda está escrevendo Eu quero caminhar só Isso aqui Está Um dia aqui Praticamente bom Gelo, frio Mais bonito, muito bonito Olha lá a marquidona Olha lá Onde a gente mora O Aguinaldo está concentrado Escrevendo E eu vou brincar não, não é giro Olha Olha isso aqui Olha como aqui fica Percebe? Isso tudo é giro, muito giro Agora eu vou caminhar na estrada Minha bota Olha as minhas indomitares Não sei se vai dar para filmar muita coisa Mas está frio Eu saí de casa a zero graus Isso que está aqui no meu bolso Chama-se impulsa É um saco Impulsa Estou levando Caminhando Ontem nós fomos visitar a Madre De Aguinaldo Em outra cidade longe Pegamos duas barcas Muita estrada Muito gelo Mas foi legal Olha lá Olha isso aqui Isso são os gelos que ficam Nas pedras Essa é a minha bota De gelo Olha Barulho da água na pedra Muita água cristalina Fantástica Dona realmente é fantástica Olha lá montanhas Montanha, montanha Aqui mais água São córrego São córrego Vai dar no mar De água cristalina Aqui não é esgoto Aqui não existe esgoto Ali também é um outro Merda E eu tento pegar uma árvore Aqui é proibido pegar árvore verde Para navidar Porque ecologicamente é proibido E que nem o Brasil Olha o sol Atrás daquela montanha Tá lindo E eu aprendi A música é um pouco Ai que brancura Ontem eu cantei essa música Com a malha de diária Mas eu vou aprender Até navidad eu aprendo Olha Essa foi minha escultura Que eu fiz outro dia Já tá assim Tá manchando Ó Tudo isto É muito Pará de desíaco Isso ali é uma É tipo uma Um lugar onde Onde trabalha O pessoal de energia Aqui nunca falta energia Muitas luzes Muitas luzes Eu vou fazer uma escultura ali Vamos caminhando Acredito Olá E Tchau manicure